Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o processo de destruição da Casa do Douro foi iniciado há muito e este Governo está determinado em acabar o servicinho. Esta instituição e as suas dificuldades estão bem expressas nos mais de 30 meses de salários em atraso dos trabalhadores sem vínculo à função pública. É inaceitável que os trabalhadores de uma instituição com funções públicas tenham mais de 30 meses de salário em atraso e o Governo não tenha a sensibilidade para a resolução do problema. A única atuação do Governo neste sentido foi congelar as contas da Casa do Douro. Enquanto se procuraram as soluções, a dívida vai se agravando e só na vigência deste Governo, em juros de mora, sofreu um agravamento de 4 milhões de euros. Perante esta grave situação, o Governo, dois anos e meio depois de estar em funções, apresenta uma solução já antes apresentada, vender os ativos da Casa do Douro, certamente muito apetecidos e transformar a Casa do Douro numa entidade de direito privado, como se para criar uma estrutura de interesse privado fosse preciso a intervenção do Estado. Enquanto isto, apresenta a intenção de entregar a privados as competências do IVDP. A ofensiva começou com o roubo do cadastro à Casa do Douro. Acentuou-se com a ordem dos Governos para a Casa do Douro adquirir vinhos sem a respectiva compensação. A partir daí, a situação foi-se agravando. Outra face desta ofensiva é o processo de avaliação dos vinhos para pagamento de dívidas. A avaliação feita em 2009 foi sempre muito contestada. Em quase metade das colheitas avaliadas, há diminuições de valor relativamente aos preços de mercado. A própria direcção da Casa do Douro apresentou aqui na Assembleia da República os elementos que justificam essa contestação. A colheita de 1982 tinha sido avaliada pela Banca e pelo Estado em 1997, quando alguns vinhos foram dados como garantia, em 2.300 euros a pipa. A Casa do Douro vende vinhos desta colheita a 5.200 euros e o relatório do IVDP sobre os preços à saída de armazém atribui-lhe o preço médio de 11.600 euros. Contudo, a avaliação feita em 2009 pelo IVDP atribui-lhe o valor de cerca de 1.400 euros, isto é, 10 vezes menos do que o valor que lhe atribuiu o relatório referido. Os mesmos vinhos que o IVDP avaliou em 2009 por 92 milhões de euros, em 2008 estavam avaliados pela Seguradora em 141 milhões. Não haja dúvida que são necessários esclarecimentos. E neste contexto existe uma avaliação séria, desde logo porque não faz sentido que os vinhos sejam avaliados pelo IVDP, que tem sido instrumento de ataque à Casa do Douro. Estas são as razões que nos levarão a votar favoravelmente a recomendações propostas. Mas tudo isto acontece para quê? Ao atacar a Casa do Douro, o Governo ataca os mais de 40 mil pequenos e médios viticultores e cria condições para que as grandes casas portadoras avancem na área da produção direta e monopolizem a produção de vinho no Douro. Para os pequenos produtores vai ficando o aumento dos custos de produção, como é exemplo os custos da água ardente, antes controlada pela causa do Douro e agora liberalizada. Fica a degradação acentuada da rentabilidade das suas explorações e, muitas vezes, não lhe resta mais do que entregá-las à banca como pagamento de hipotecas. O Governo, que aponta a forca como o único caminho para a Casa do Douro, caminha de braço dado com as casas portadoras. O caso da Casa do Douro é mais um que bem ilustra o processo de contra-encentração da riqueza que está incluso em Portugal, acentuado por este Governo, mas iniciado há muitos governos atrás. Quanto mais se fala em exportações, nomeadamente vinho, mais pobres vão ficando os viticultores do Douro e não haverá Douro nem património da humanidade sem os viticultores do Douro. Obrigado. 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 Obrigado.